CIDADE DOS JANTOS Meu Deus Onde é que eu estou? Espera, eu não estou no outro quarto fechado outra vez, não é? Não Meu Deus, que dor de cabeça Espera A última coisa que eu me lembro é que eu estava a falar com o padre E o padre disse que tinha poderes E eu ia tentar falar com o padre alguma coisa e desmaiei Só isso é que eu me lembro Espera, o pig! Onde é que será que está o pig? Que linda flor Esta igreja é muito linda Nunca pensei que as igrejas fossem tão lindas, tipo, pessoalmente Meu Deus Olha só que teto magnífico Não tem nada a ver com aquilo que eu ouvi nas imagens, nos livros lá em cima É muito mais bonito Se bem que está meio que abandonada, né? Tem algumas coisinhas aqui Tem umas folhas Espera, onde é que eu estou? Só agora Só agora é que eu percebi Eu estou Espera, mas porque é que é o único quarto? Parece que sim Tipo, eu estou num quarto aqui na cúpula Na cúpula da igreja Ok, espera Eu preciso procurar o padre Eu preciso procurar o pig Eu preciso saber onde é que ele está Eu vou tentar descer aqui Espero que seja por aqui, né? Eu não faço ideia Eu acredito que seja, né? Já estou quase a chegar ao chão Tá Deixa eu ver Eu agora não consigo voar Não consigo fazer nada, meu Que porcaria Eu não queria Ok Eu não queria estar a gritar aqui Ainda por cima é um lugar tão bonito Eu não posso estar a gritar Eu vou tentar sair lá para fora Espera aí Vou tentar ver se eles estão lá fora Mas estão de noite ainda? Espera, ah não Mas era de noite quando eu desmaiei Eu provavelmente dormi o dia todo Que estranho Onde será que está o pig? Onde é que será que está o padre? Meu Deus do céu Que estranho, meu Espera Esta é a parte da frente da igreja? Sim Que linda, meu A igreja é tão bonita Espera, deixa eu ver Pig! Já estou fora Que já não posso gritar à vontade Pig! Padre Ítalo! Meu Deus, não há ninguém Que estranho Também isto está tudo abandonado, né? Depois de tudo aquilo que está a acontecer Pig! Padre Ítalo! Não, isto é a parte da frente da igreja Provavelmente não haja ninguém Eu vou ver a parte de trás Eu nunca cheguei a ver a parte de trás da igreja Espera, eu vou tentar contornar a igreja? Será que vale a pena? Ou não? Ah, não sei Tá, não deve estar a acontecer nada Se calhar até estão a dormir Não sei Vou tentar contornar e ver um pouco aqui da igreja Parece estar muito linda, meu É gigantesca Tipo, nunca vi algo assim Nem os castelos lá no céu são deste tamanho Meu Deus Quer dizer Eu nunca vi o castelo de Deus, né? Eu não sei se o castelo de Deus seja desse tamanho Se calhar é bem maior Muito maior Sei lá Tantas folhinhas que há aqui no chão Olha uma maçã Uma maçã da igreja Tá Eu preciso procurar Pig! Padre Ítalo! Pig! Onde é que será que estão? Que estranho Tá Meu Deus, olha só Que loucura Que gigante Tá Eu tenho mesmo que ir lá atrás Eu vou lá atrás da igreja Tenho que ver se eles estão por lá É urgente, meu Não posso estar a perder o meu tempo Com tudo aquilo que está a acontecer Ainda Ainda acabo por perder até a minha vida Já perdi os meus poderes Pera E se nós perdermos Não, não é possível que nós percamos a nossa vida Senão Eu já teria morrido Tá, pera aí Já estou quase a chegar aqui, eu acho Ao outro lado da igreja Pera Uou O que é isto aqui? Tá Pera aí Ok Ah, ok Pera Não, não é nada Onde é que eu estou? Eu estou perdido Esta porcaria é tão gigante Que eu já estou perdido Pera Onde é que é? Onde é que é? Onde é que é a saída da igreja De lado de trás? Eu acho que é por aqui Não é? Não sei Não, eu já estou a contornar O outro lado da igreja Que loucura é esta, meu Que coisa tão gigante Pig Padrítalo Onde é que vocês estão? Pig Padrítalo Pera Pera, será que é aqui atrás? Será que é aqui? A parte de trás? Não Foi daqui que eu vim Meu Deus do céu Não os encontro Será que lhes aconteceu alguma coisa? Não, não é possível Pera A saída é aqui? Não, não é aqui Então eu tenho que continuar por este caminho Provavelmente por este caminho Eu vou conseguir encontrar o lugar Calma Calma Eu tenho que ter calma O problema é que está tudo abandonado Está tudo sozinho Eu estou sozinho aqui Como assim? Está aqui Padrítalo Padrítalo Oi 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 Aqui Oi Tudo bem? Tudo Eu já estou melhor Onde é que está o Pig? O Pig? Sim, onde é que está o Pig? O Anjo Pig, onde é que ele está? Ele também desmaiou Desmaiou? Como assim? Sério? Mas onde é que ele está? Então Você tinha falado? Não foi você que falou para mim? O que? Que ele tinha desmaiado? Não, quem desmaiou foi eu Foi você que desmaiou? Sim Como assim? Como assim? Peraí, mas quem perdeu a asa? Foi você ou foi ele? Os dois perdemos as asas Olha aqui, eu não tenho as asas Eu estou sem asas, eu não tenho nada Como assim? Tá, não interessa, onde é que está o Pig? Peraí, mas... Peraí, mas... Tá, parece que o torneiro O que aconteceu? O que foi? Porque eu vi você como um anjo Agora eu estou vendo você como uma pessoa normal Ah, então não... Ah, então foi o Pig que foi... Ah, que saiu, teve que sair Mas o Pig tem asas? Não, ele saiu andando como uma pessoa normal, né? Ele foi em busca de alguma coisa para te ajudar Peraí, mas... Agora que eu estou vendo Mas ele saiu sozinho? Sim Eu achei, eu... Por isso que eu me confundi Eu estava achando que era você Mas ele saiu sozinho Ele foi em busca de uma tia justa E o senhor deixou ele embora assim sozinho? Eu fa... Não, eu tentei avisar para ele Mas ele estava... Ele não queria me ouvir Ele só queria... Queria te ajudar de algum jeito Já que você está junto sempre com ele Então ele não deu ouvidos para mim Como assim? E agora? Como é que vamos saber onde é que eu estou? Tentei avisar ele Aqueles magos devem estar... Ai, eu não gosto de pensar nisso Tá, nós precisamos de falar com Deus Porque nós precisamos de recuperar os nossos poderes E... E nós... Vocês precisam disso Nós conseguimos falar com Deus Tipo, só de falar assim com ele Ele respondia-nos Nós conseguimos ouvi-lo Mas agora sem os poderes ele não nos responde Nós não conseguimos falar com ele Ele saiu sem nenhum tipo de poder Pelo menos que eu saiba Ele não tem nenhum tipo de poder Mas como é que vamos fazer para falar agora com Deus? Não, não... Tens que nos ajudar Padre, tens que nos ajudar Olha, eu não vou conseguir... Eu não vou conseguir ter contato com... Com Deus assim tão fácil Porque... É... Porque eu não vou conseguir ter contato com ele muito fácil Porém, eu posso tentar te ajudar a ter o contato com ele Mas como? Então diga-me Diga-me como é que eu posso fazer então Nada aqui, hein? Alguma magia Alguma coisa do tipo Eu não posso te ajudar Tá, mas o que pode ser então? Eu preciso de alguma forma Eu não sei... Vem cá, me segue Me segue Tá Eu preciso das minhas razas para poder ter... Falar com Deus É a única forma de eu poder falar com Deus Eu vou ter que ir lá no céu outra vez Sim, claro que você... O problema é eu pio É, eu já tô preocupado com aquele seu amigo lá Tá... Não, é por aqui Vamos por aqui Vamos por aqui Vamos por essa parte aqui Ok Porque tem dois fundos aqui Eu preciso do fundo que eu vou fazer o experimento Deixa eu ver se é por aqui Ai, não é por aqui Cadê esse lugar? É que é a saída, né? É que é a saída É para trás das minhas Tá, tá aqui Tá aqui Achei, achei Vem cá Ah, pronto A gente vai voltar para aquela parte que a gente estava Só que ele vai ir para outro lugar Porque... Não, não É aqui dentro mesmo Tá Vamos lá Que aqui a gente está seguro para fazer Eu vou ver se eu consigo fazer um... Algum... Ah, eu não sei se eu vou conseguir achar aqui Mas o que é que precisa? O que é que é? O que é que é? Espera aí Espera aí Fica parado aí Tá Já volto Tá bom Fica aí que eu já venho Meu, este padre é estranho What the fuck? É... É muito esquisito Como é que é possível algum... O padre nem sequer conhecia a própria igreja Como assim? Não sabia nem se que era a entrada É que estranho Meu Deus do céu Eu preciso saber onde é que está o Piga Então o Piga saiu para me ajudar Mas ele também não tem nenhum tipo de poder Mas por que é que o Piga é assim? O Piga quer fazer tudo a maneira dele à toa Ele nunca pensa Oi Oi Aqui, ó Tá Ó Eu consegui Fazer duas Dois antigos para você Tá Dois antigos Um vai... Eu tenho que... Eu tenho que aplicar um em você E um eu quero que você beba Pode ser? Tá, tudo bem Mas tem que ser no ar livre Vem aqui Ok, vamos, vamos Esse daqui vai ser o mais fácil que você vai ter Para ter o contato com Deus o mais rápido possível Mas como é que vai funcionar? Como é? O que é que eu tenho que fazer? Eu vou te ajudar a recuperar suas asas Isso vai me dar as minhas asas de volta? É... Pode-se dizer que vai dar as suas asas Porém por um período muito curto Um período muito curto? Quanto período muito curto? Quanto? Sim, porque como você sabe Os seus dias lá na Terra já se acabaram Sim, sim Mas quanto? Quanto tempo? As asas... Ai, eu não sei te dizer o certo Mas eu vou tentar te ajudar Para você ter um contato com... Ó, vem aqui Tá Você tem que ser forte agora Tá Mas que vai doer? Não! Ah, não dói Tem mais uma aqui Toma Toma essa daqui Fica para você também Essa última que eu te mandei Você tem que beber Tá Esta que me deu também Tenho que utilizá-la Ou já jogou em mim? Deixa eu ver Essa outra que eu te dei? Esta Esta é a que eu tenho que beber, né? Não, me devolve essa Me devolve Tá Me devolve Duas sempre vai ser um perigo a mais É melhor não arriscar, né? Essa daí você vai beber Mas só Olha, olha para mim Pera, não, pera Mas então tem que me dar uma poção Porque eu não tenho nenhuma O antídoto Eu não sei como é que chama Ah, tá Não, é essa Ah, ok Pronto Deixa eu ver É, não Tá, tá certo O pãozinho deu duas Não sei Sim, sim Essa daí Você vai ter que beber essa Ok E depois o que eu faço? Olha Só beba Esse antídoto Quando você se sentir Muito seguro Mas o que eu tenho que fazer? Você tem que beber E ter fé A única coisa que eu posso dizer Como você sempre faz Para ter o contato com Deus Faça a mesma coisa Porém tenta refletir mais Mas o que? Eu tenho que voar? Ou o que eu tenho que fazer? Eu tento voar? Você não vai sentir seus pés no chão Você não vai sentir seus pés no chão Tá Então tenta voar A única coisa que eu posso te falar Eu vou entrar Boa sorte Tá Tá bom Vou tentar Mas seja rápido Como eu falei Tá bom Tá bom Deus Eu vou ter que conseguir Preciso falar consigo Urgente Estão acontecendo coisas muito Estranhas Muito loucas Tá Três Dois Um Bebe Vamos Meu Deus Meu Deus Estou conseguindo voar Eu estou conseguindo Padre Padre Funcionou Obrigado Eu vou ter com Deus Deus Eu vou ter consigo Eu vou conseguir ter consigo Eu preciso lhe contar muitas coisas É muito importante Meu Deus Olha só a igreja gigantesca Eu estou conseguindo chegar lá Deus Eu vou ter consigo Eu vou ter consigo Meu Deus O que é que está acontecendo Espera Eu não me estou a sentir bem Espera Outra vez não Outra vez não Espera Espera Não Mas desta vez estou-me a sentir É só tonto Que estranho Não Estou a cair Estou a cair O que é que aconteceu AAAAAAAA O que é que aconteceu